1, 2, 3 e... Quero ser fiel a ti Reconheço quem sou eu pra merecer o teu favor Não tem sido fácil a caminhada Mas com a tua mão, segurada a minha mão Eu não tropeçarei em qualquer pedra Pois comigo sei que sempre estarás Quero ser lavado com teu sangue e carmesim Quero me render ao teu amor Quero ser um vaso de honra em tuas mãos Vem me vestir com tua graça e o teu poder Não tem sido fácil a caminhada Mas com tua mão, segurando a minha mão Eu não tropeçarei em qualquer pedra Pois comigo sei que sempre estarás Quero ser lavado com teu sangue e carmesim Quero me render ao teu amor Quero ser um vaso de honra em tuas mãos Vem me vestir com tua graça e o teu poder Vem me vestir com tua graça e o teu poder Vem me vestir com tua graça e o teu poder Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Quero ser um vaso de honra em tuas mãos Quero ser um vaso de honra em tuas mãos Quero ser um vaso de honra em tuas mãos Vem me vestir com tua graça e o teu poder Mesmo veja Uma carteira Legenda Adriana Zanotto